O Evangelho proclamado neste domingo é o capítulo 10 de Marcos, versículos de 2 a 12. Aproximaram-se então alguns fariseus e para experimentá-lo perguntaram se era permitido ao homem despedir sua mulher. Jesus perguntou, qual é o preceito de Moisés a respeito? Os fariseus responderam, Moisés permitiu escrever um atestado de divórcio e despedi-la. Jesus então disse, foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés escreveu este preceito. No entanto, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá a sua mulher e os dois formarão uma só carne. Assim, já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Em casa, os discípulos fizeram mais perguntas sobre o assunto. Jesus respondeu, quem despede sua mulher e se casa com outra, comete adultério contra a primeira. E se uma mulher despede seu marido e se casa com outro, comete adultério também. Assim, desde o princípio, no projeto da criação, os dois esposos são uma só realidade no amor recíproco. São imagens de Deus, espelho da trindade. Verdadeiramente, o matrimônio é um grande mistério, princípio de vida na terra. Alguns fariseus se aproximaram de Jesus para pô-lo à prova. A coisa que lhe pedem é uma coisa óbvia, conhecida. É permitido ao homem divorciar-se de sua mulher? Claro que sim! Toda a tradição religiosa, pautada na palavra de Deus, permitia isso. Pois bem, Jesus se distancia desta posição e declara, o que Moisés vos ordenou? Jesus, como hebreu, deveria ter dito o que Moisés nos ordenou. Mas, ao contrário, se distancia desta posição. Moisés permitiu ao marido de despedir a mulher. Jesus toma as distâncias também de Moisés e sublinha. Foi por causa da dureza do vosso coração que ele escreveu para vós esta norma. A doença que Jesus teme mais é a dureza de coração. Jesus está afirmando algo de extrema importância. Não toda lei é divina e nem sempre é o reflexo da vontade de Deus. Às vezes, é reflexo da dureza do coração. E, por isso, não tem um valor absoluto e permanente. E tem algo bem mais importante. Eis o estilo de Jesus que vai além do lícito e do ilícito. Não fica redigindo novas normas. Ele não quer regulamentar a vida, mas inspirá-la, acendê-la, levantá-la, renová-la. Nos toma pela mão e nos acompanha nos territórios de Deus. Nos ensina um deslocamento de olhar. Olhar não do ponto de vista dos homens, mas do ponto de vista de Deus. Nos acompanha dentro do sonho de Deus. O seu sonho inicial, originário. Desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, os dois serão uma só carne. Os sonhos de Deus são os dois que se procuram, os dois que se amam e que se tornam uma só carne. E crescem juntos, iguais, lado a lado, amadurecendo no sol do amor, até se tornar uma só carne. Uma comunhão de duas liberdades. Tempo atrás, no matrimônio que abençoei, os dois esposos leram uma carta de amor que escreveram um para o outro. A carta da esposa terminava assim. Contigo conheci o amor. E agora, enfim, posso dizer que é verdade que um mais um é igual a um. Nisso, sentimos o eco da primeira palavra de Deus. Não são mais dois, mas uma só carne. Jesus acrescenta. O homem não separe o que Deus uniu. Desde o princípio, Deus une as vidas. Este é o seu nome. Deus une. Faz encontrar as vidas. Une as vidas, as liga. É o cimento do cosmo. É a ligação da casa. Enquanto que o nome do inimigo, o nome do Satanás, do inimigo do amor, é exatamente o contrário. O diabo, que em grego significa aquele que separa e divide. Então, o problema verdadeiro não é divórcio ou não divórcio. Separação ou não separação. O problema está na raiz. Trata-se de manter vivo o sonho das origens. Trata-se de nos comprometer com todas as próprias forças para alimentar o amor entre os dois. Felicidade é traduzir em realidade um sonho. O sonho de se tornar um. É preciso produzir ações, pensamentos, palavras que tenham a alegre força de unir e reunir cotidianamente as vidas. Quem não faz isso, trai. Porque o amor, estafamento de curas, é frágil. E o verdadeiro pecado nunca é transgredir uma norma. Mas é sempre transgredir um sonho. O sonho de Deus. Diz Jesus, quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se ela se divorciar de seu marido e casar com outro, cometerá adultério. Em primeiro lugar, Jesus declara a igualdade entre os dois. Em seguida, afirma que o problema do divórcio e do adultério, sabemos isso pelo Evangelho todo, Começam no coração. Quem vive o matrimônio com dureza de coração, com coração de fariseu, já está rejeitando o seu cônjuge. Se tu não te comprometes de verdade em cuidar das tuas relações, Não dás tempo e coração, se não cuidas delas com fidelidade, com temor e tremor, Tu já as rejeitaste. Tu já és um adúltero no coração. E Jesus lança as bases da nossa liberdade. A norma do comportamento nunca é uma lei externa ao homem, mas é interna. É tudo aquilo que dentro acende de novo o rosto, o sorriso, o sonho de Deus. Senhor Jesus, Tu queres que o homem e a mulher se amem. Viva em comunhão total um com o outro, dando-se um ao outro, partilhando a vida um com o outro. Ajuda os casais a realizar sua vocação de amor, apesar das dificuldades, das crises, das divergências e dos problemas que dia a dia a dia a vida lhes vai colocando. Encoraja-os para que dêem testemunho de um amor eterno, que nada os consegue abalar e ofereces a Tua misericórdia a aqueles que não puderam ou não conseguiram viver Teu projeto de amor. Contemplemos o sonho de Deus tendo sobre os casais o olhar de Deus. Como seria belo em cada manhã desta semana dizer-se bom dia em família com as simples palavras do salmista, O Senhor te abençoe. Esta fórmula de bênção em que se deseja somente o bem. Ultrapassemos qualquer falso pudor para oferecermos àqueles que amamos a bênção do Senhor. E não esqueçamos o grande dever deste domingo, escolher os futuros administradores do nosso país. Certamente, um dos critérios que não devemos esquecer é que estes administradores que escolhemos amem a família, amem o matrimônio, amem o sonho de Deus de um homem e de uma mulher que queiram viver a plena felicidade em suas famílias. Deus abençoe a todos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém.